Oi pessoal, tudo bem? Eu já vim aqui hoje? Acho que não. Ai gente, aqui não tá nada bem. Não, tá sim, graças a Deus. Ontem eu peguei meu computador, eu falei pra vocês que eu tava precisando esvaziar meu celular. Aí eu mandei formatar e o rapaz teve que excluir o editor, que eu usava aquele bem simplesinho, o Windows Movie Maker. Então, aí ele foi instalar de novo, gente, não tem mais esse editor. Então ele instalou um outro Windows, mas eu não consegui usar. Aí eu desinstalei, ontem à noite eu assisti uns 15 vídeos na internet. Eu instalei uns 8 editores, nada deu certo, porque a hora que eu... Não, eu instalei, editei vídeo, na hora de exportar pro YouTube o editor é pago. Aí, por fim, uma e pouca da manhã, eu consegui editar. Consegui baixar um editor, editei um vídeo e ele foi pro YouTube, que vai até entrar hoje. E por enquanto ele não é pago, mas só que ele trava muito. Então, assim, não coloquei vídeo aqui de ontem. Não vou colocar hoje, não sei se eu vou colocar amanhã. Que eu preciso resolver esse problema do editor. Não consigo editar no celular, eu já tentei. Eu gosto de editar no computador. Então é isso, gente, eu vou ver o que eu faço. Eu tô saindo daqui a pouquinho com o meu pai. Eu vou numa madeireira. Eu vou em uma madeireira tentar encomendar aquelas ripinhas pra mim fazer os cachepôs. Porque eu tô fazendo, tô serrando as ripas, mas aonde eu faço ali, gente, eu tenho que ficar abaixada. E tá me dando muita dor nas costas, me dá muito trabalho. Então, se pelo menos eu conseguir comprar as ripas, furar eu furo, entendeu? Aí eu vou passar em duas madeireiras, ver se eu consigo. E é isso. O calor continua. Mas eu vou parar de reclamar, porque não adianta. Quanto mais eu reclamo, mais calor faz. Então, gente, é isso. Eu não sei que dia que vocês vão ver esse vídeo, porque tô tentando resolver. E o canal de orquídea, né, que eu coloco segunda, quarta e sexta. Amanhã é quarta-feira, eu nem sei se eu vou conseguir colocar. Mas vamos ver o que eu arrumo aqui. E eu vou mostrar pra vocês aonde eu for, tá? Então, daqui a pouco eu volto. Gente, escureceu de repente. Parece que vai cair um pé d'água. Mas eu não vou deixar de sair por isso, não. Eu quero ir na madeireira hoje. Tô esperando meu pai chegar. Acabei de postar uma foto lá no Instagram. Toda vez que eu posto que eu tô de short, tem alguém que fala assim, tem algumas pessoas falando assim, Ai, Heloísa, você usa esse short numa boa. Ai, minhas pernas é branca, minhas pernas tem variz, e minhas pernas tem isso e aquilo. Gente, fala sério. Ainda bem que eu tenho perna, né? Tenho variz, tenho celulite, mas eu não tô nem aí. Vou morrer usando short. Gosto muito dos vestidos longos. Acho super chique. Mas, ontem eu até saí de vestido longo, mas eu quase morri de tanto calor. Não dá, não abro mão dos meus shorts no verão. Aí, ó, larguinho, um comprimento bom. Gente, eu também tenho variz, tem celulite, mas não tô nem aí. E quem tem a perna muito branca, é só pegar um solzinho. Gente, para com isso. Se você só ligar pra opinião alheia, vocês não vão viver, não. Gente, eu não tô nem aí. Nem aí mesmo. Uso, vou em tudo, em qualquer lugar. Só não vou à igreja. De repente, até vou, né? Se for um short mais aqui assim, ó. Até posso ir. Mas eu não ligo não, gente. Vou deixar de usar short? Pensando no que as outras pessoas vão falar? Ai, é ruim, hein? Então tá, eu vou ali pegar uma roupa do varal. Ai, tô quebrando a cabeça. Ligou o editor. Nossa, gente. Falta de paciência que eu tô, viu? E eu não vou pagar por editor, porque eu não ganho pra isso, né? Se eu ganhasse muito dinheiro do YouTube, eu ainda compraria. E não é barato não, viu, gente? Editor, você compra em dólar. E é assim, 100 dólares, 300, 400. Então, não carece. Vou pegar a roupa do varal, tô esperando meu pai. Daqui a pouco eu tô saindo. Beijos. Vocês estão apoiadinhas aí no sofá. Gente, eu lavei os uniformes do meu marido. Eu coloquei no varal, deve ter uma hora. Vocês acreditam que já secou? Então é isso, meu povo. Aqui, não esquenta a cabeça. O que os outros vão falar, não? Tô acima do peso. Gente, o que é o peso? Qual que é o peso ideal? O meu peso ideal é aquele peso que não vai prejudicar os meus joelhos. Que não vai quebrar minha cama, que não vai desmontar o meu sofá, que não vai desmontar o carro, né? Onde eu ando. Ai, gente, bobagem. Preocupação. O que que os outros vão falar? Gente, eu não tô nem aí, não. Eu já fui desligar muito pra opinião alheia. Hoje em dia, eu acho que é a maturidade, sabe? Que faz a gente ficar livre, sabe? Livre de culpa. Deixa eu fechar as janelas. Livre de culpa, livre de preconceito, sabe? Uma bobeira. Nem... Pois eu não tô nem aí. Não tem ninguém pagando minhas contas, entendeu? Minhas contas estão todas em dia, graças a Deus. Então... Eu não quero nem saber. Uso short, sim. Tô fechando as janelas aqui, que eu acho que vai chover. Então é isso, gente. Uso short. Não é um comprimento, assim, que envergonha, né? Nossa, mas ela usa short muito curto. Não, nada disso. Mas se eu quisesse também, eu usaria. Mas é porque não faz meu estilo, entendeu? Mas se fizesse, eu quisesse... Gente, eu usaria tranquilamente. Então, como eu estava falando, a maturidade, sabe? Acho que faz a gente ficar mais atrevida. Sabe? Ah, eu comecei a mudar o cantinho aqui. Depois eu mostro pra vocês. Maturidade faz a gente ficar mais atrevida. Mais esperta. Como eu falei, livre de preconceito, sabe? Cada um é livre pra fazer o que quiser. Ficar nessa bobeira. Ai, que eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não, gente. Para com isso. Para com isso. Fica esperta, garotinha. Vem, Lulu. Você vai ficar aí? Dá oi pro povo. Dá oi. Dá oi com o pessoal. Você vai ficar aí na chuva? Vai chover. Então, é isso. Seja feliz. Faça o que te faz feliz. Usa short. Usa vestido. Esquenta a cabeça, não. Gente. Vão viver. Porque... Depois que a gente adoece. Depois que a gente está em cima de uma cama. Entendeu? Aí a gente fica pensando. Nossa, queria ter tanto feito isso, não fiz. Queria tanto ter usado um short. Gente. Imagina quem não tem perna. Gostaria muito de usar um short, um vestido. Então, não. Esquenta a cabeça, não. Usa, sim. Você tem vontade, você usa. Deixa eu tomar uma água. Eu deveria estar sentada aqui, tomando um cafezinho. Pra gente bater papo. Mas não dá, gente. Meu pai já está vindo, já. Então, não esquenta a cabeça. Faça o que te faz feliz. Pinta seu cabelo. Alisa seu cabelo. Deixa ele anelado. Corta. Deixa comprido. Esquenta não, gente. Então, tá. Esperando o papo chegar. Tudo fechadinho. Tudo no lugar. Aí eu volto lá da madeireira. Vou ver se eu consigo trazer uns hoje, né? Pessoa o rapaz falar assim. Ah, então nós vamos fazer. Depois você vem buscar. Porque eu tenho uns cortados ali. Dá pra fazer mais um. Mas eu amanhã não vou sair. Eu vou ficar mexendo ali fora. Já comprei prego pra pregar o régimen francesa. E amanhã eu queria fazer uns cachepôs. Já tô afim de trocar tudo já. Então tá. Já falei cinco minutos. Então, por favor. Dá uma força aqui pra mim. Se inscreva no canal. Deixa seu joinha ou deslike. Tanto faz. Ativa a notificação. E vai aguentar na mão aí, gente. Eu não vou sumir, não. Vou dar um jeito nesse editor aqui. Tá? Beijo. Cheguei, tô tomando um cafezinho. Alguém aceita queijo quente? Delícia. Encomendei minhas madeirinhas. Vou pegar amanhã ou depois. Encomendei 600. Aí, tem algumas pessoas querendo que eu faça pra vender. Eu vou fazer os meus aqui, tá? Vou ver como que vai ficar. O acabamento bonitinho. Aí eu falo pra vocês, tá bom? Aí amanhã ou depois que eu for buscar, eu mostro. E é só cortado, tá? Eu mesma vou furar. Porque eles não furam, não. Gente. Falei com vocês que ia chover, né? Eu e meu pai pegamos um pé d'água. Mas um pé d'água que vocês não calculam. Mas graças a Deus fomos e voltamos em paz. Que é isso que interessa. Então tá. Voltei aqui pro computador. Vou mexer nesse editor aqui. Se ele não der certo, eu vou excluir. Vou tentar baixar um outro. Porque amanhã, gente, eu tenho que colocar um vídeo de orquídea. E hoje vai entrar um vídeo lá no... Um vídeo de vlog, tá? Então se eu não voltar aqui hoje, um bom restinho de noite pra vocês. Depois a gente se fala, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.